Neste momento, face aos horários pedidos pelas escolas, temos 95% desses horários com professor já atribuído. Temos também, este ano, ao contrário dos últimos anos, uma distribuição nova do que são os professores colocados nesta fase. No ano letivo passado, 56% dos professores contratados nesta fase eram professores contratados, numa situação precária. Este ano, 64% dos professores colocados são professores do quadro. Isto é a consequência das medidas tomadas ao longo deste ano para a redução da precariedade na profissão docente, que conduziram, como é sabido, à vinculação de mais de 8 mil professores apenas neste ano. Detalhando um pouco estes números, foram pedidos 13.487 horários. Destes, 12.814 estão já preenchidos. Face ao ano letivo passado, há um pedido de mais 386 horários do que no ano passado. E temos também mais professores colocados este ano do que no ano passado. Os horários por preencher nesta fase concentram-se no sul do país, portanto, de Lisboa para baixo, e em alguns grupos de recrutamento que não configuram um quadro muito diferente do ano letivo passado. Essencialmente, a maior parte dos horários por preencher é de informática, de fisico-química, de geografia e de biologia e geologia. Até o início das aulas, temos já duas reservas de recrutamento a correr. Nós temos ainda disponíveis para colocação cerca de 20.800 professores. E teremos uma terceira reserva de recrutamento que corre na semana que termina no dia 15 de setembro. Portanto, teremos também professores já colocados nessa altura. E teremos uma terceira reserva de recrutamento que corre na semana que termina no dia 15 de setembro.